Em respeito às minhas raízes, eu escolhi o melhor centro universitário da região. Eu faço o NAMA. Não perca as condições especiais. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada. E ainda desconto de até 50% durante todo o curso. Além da melhor estrutura, no Centro Universitário NAMA você conta com o ensino conectado com o mercado e professores especializados. Vestibular 2021.2 Acesse unama.br Unama, a formação com as raízes da Amazônia. Acesse o NAMA.br